Pedro Cardoso Alfineta Luciano Huck, também vou ser presidente. Pedro Cardoso Alfineta. Pedro Cardoso Alfinetou para alfinetar Luciano Huck, da Globo. Tem muita celebridade querendo ser presidente. Acho que eu também vou. Basta ser famoso, alfinetou sem citar o nome do esposo de Angélica. Mas Marcos Arter detona a produção da Fazenda ao vivo e afirma ter recebido carta com instruções para ganhar o programa. Tem muita celebridade querendo ser presidente. Acho que eu também vou. Basta ser famoso, alfinetou sem citar o nome do apresentador. Visivelmente exaltado, o famoso afirmou que é preciso usar a razão. É o momento para pouca paixão. Ficar odiando ou amando alguém vai criar uma distorção da realidade. Uma coisa os políticos têm iguais, todos falam, nenhum ouve. Eu se tivesse que escolher um presidente, seriam que apenas ouvisse, pois sabemos o que queremos, só não temos quem nos ouça. Embora esteja morando em Portugal, Pedro disse que não abandonou o Brasil. A minha preocupação com o Brasil é de tirar o sono. Gente morre todo dia porque esses políticos roubam, não há piada que a gente faça que alivie essa dor. Tchau, tchau.